Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje, conforme eu prometi lá na minha página do Facebook, é pra falar um pouco sobre as comprinhas que eu fiz lá na Baby Line, que foram, na verdade, quatro produtos. Eu vou começar falando da máscara de volume. Essa aqui é a Volume Express. Ela tem um complexo ultra volume e um pincel anti-grude. Ela promete três vezes o volume instantaneamente. Gente, realmente, eu gosto muito, assim, dessa máscara. Essa, acho que já é a quarta vez que eu compro. Eu tenho duas em uso e comprei essa porque as outras já estão ficando um pouco secas. Eu passo nos cílios e realmente já dá um volume muito grande, mas geralmente eu gosto de passar umas três camadas de rímel. E ela não fica aquela coisa, assim, pata de aranha, sabe? Ela fica bem certinha mesmo nos cílios. Eu gosto pra caramba dela. Ela é bem pretinha e, além de ser boa e ter uma longa duração, na hora de retirar, ela não é aquela coisa que fica grudenta, sabe? Passando um sabonete normal ou um lenço demaquilante, ela já sai totalmente e não faz aquela sujeira no rosto todo na hora de tirar maquiagem. Então, essa aqui eu gosto muito. Eu comprei também esses Baby Lips que eu tava super querendo comprar pra experimentar porque eu vi que lançou no Brasil agora, que só vendia fora. O que são eles? São esses balme, sabe? Hidratante para o lábio. Ele tem seis opções. Eu vou falar sobre um que eu comprei. Esse aqui é o Pink Punch. Ele vem nessa embalagem rosinha e ele tem tonalidade, tá? Ele é rosinha, assim, mas é um rosinha bem clarinho, não é nada muito forte como aparenta. No site da marca, eles prometem oito horas de hidratação e lábios reparados em uma semana se tiver um uso contínuo. Como eu comprei ontem, eu vou experimentar durante uma semana mesmo e conto pra vocês depois se realmente funciona, porque como o tempo tá um pouco frio aqui na minha cidade os meus lábios ficam muito ressecados, muito, muito. E eu sempre gosto de balme, assim, esses hidratantes para os lábios justamente por conta disso que meu lábio resseca e fica essa coisa feia quando passa batom. Então, eu sempre uso isso para manter uma hidratação dos lábios e não deixar que isso aconteça. Então, e ele, gente, tem um cheirinho muito gostosinho. Muito gostoso mesmo. Então, esses aqui. Tem esse, que é o Pink Punch, que é nessa cor rosinha. Depois tem uma outra opção, que é o Cherry Me, que vem numa embalagem laranja. E tem a Peach Kiss, que é uma embalagem roxa. Esses três têm tonalidade, mas é uma cor bem fraquinha mesmo. Ele tem mais um brilhozinho e tem hidratação, tá? Já desse outro aqui, eu comprei o Fresh Care. Ele tem um cheirinho de menta. Muito gostoso. Bem fraquinho, mas é muito gostoso. E eles são em color. Então, tem esse e tem mais duas opções, que é o Intense Care, que é da embalagem amarela. E tem o Hydra Care, que vem na embalagem azul. Os três são em color, só que o diferencial desse outro é que esses têm fator de proteção 20. Então, esse é como se só fosse hidratante. E esse é hidratante com protetor solar. Então, às vezes vale a pena para você que está querendo comprar alguma coisa que seja dois em um. Eu amei, assim, já estou usando. E depois eu conto para vocês detalhes do que eu achei realmente durante uma semana. E por último, eu comprei esse lápis. É o Nude. Lápis para os olhos, 13 Nude Baby Lime. E esse eu comprei justamente para deixar só para os meus clientes. Eu gosto do Nude porque o branco, ele fica muito marcado. Ele fica muito forte. E eu quero uma coisa mais neutra. Eu quero mais que dá essa impressão de amplitude para o olho da pessoa, que tem o olho mais pequenininho. Para abrir realmente o olhar. E que não fique nada muito marcado. Fique uma coisa mais natural. Então, eu comprei esse. No site da marca, eles também falam que ele tem uma alta fixação, garante uma coritência de longa duração. Tem uma ponta macia, que desliza facilmente para um traçado fácil e preciso. Fora essa cor, tem mais quatro cores, que é o preto, marrom, azul e o prata, dessa linha Expert Eyes. Eu amei, assim, de verdade. Eu gostei muito. Realmente, essa coisa de ser macio e deslizar nos olhos, é verdade. E nada melhor do que um lápis confortável, né? Porque essa área da linha d'água é super sensível. A gente precisa passar uma coisa que realmente não machuque, não agreda os nossos olhos. Eu gostei muito desse. Eu acho que eu não cheguei a passar valor, né? A máscara, ela foi... Na verdade, ela era R$ 23,90, só que estava com desconto de 20%. Ela saiu por R$ 19,12. Os baby lips, cada um são R$ 13,00. E esse lápis nude foi R$ 14,90. Eu comprei num stand que fica no Center Valley Shopping, mas eu acho que você consegue encontrar no site pra comprar. Ou então, eu sei que nas lojas Renner vende também produtos da Maybelline. Não são todos, mas eu sei que baby lips e a máscara para cílios tem lá na Renner. Então, se vocês acharam interessante, assim, eu acho que vale a pena. São produtos bons. Eu não ia falar aqui pra vocês de uma coisa que realmente eu não goste, ou que não sirva, ou que não seja útil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, podem me mandar recado num box de informação que eu tento responder a todo mundo. E me aguardem no próximo vídeo. Eu espero vocês. Beijo. Tchau.